Todo mundo falando que tá frio já bastante aqui em Piracicaba, Vila Sônia, frio e um breu só. Nossa! Quem que mandou essa aqui? Ah, Ana, é assim que tava, ó. Olha, Ana, tirando foto do seu pezinho. Olha, ela chama... Gente, vamos combinar? Vamos combinar pro Ana? Tiraram foto do seu pezinho, que você tava assim, ó. Ó lá, é igualzinho. Agora, ela pede uma comida do Gato Afamato, tudo romântico, acende vela. Aí vem o amor da vida, vem de Limeira, no frio, de moto. Aquele frio, uma motinha CG 125, tomando vento na cara. Aí chega no apartamento e encontra uma coisa assim, ó. Olha que bonito, Ana. Eu posso dizer que tá aconchegante. É quentinho. Romântico não tá, mas tá aconchegante, né? É uma coisa. Ainda bem que a comida era boa, né, Ana? A meia da Ana fez sucesso, foi um clima agradabilíssimo. Meia chinelo, luz e vela. Olha, rapaz, só a sessão da tarde, né, não é? E Ana, não é só você que tá de meia em chinelo, não. Olha lá, lançou moda. O pessoal tá mandando. Tá frio, né? Denise de saltinho. Ana, tô igual você. Olá, meia. Igualzinha, Ana. Mas, olha lá. Olha que chinelo bonito, dourado, né? E sabe quem mais? Essa aqui é a Denise. Manda um beijo. Denise, tá junto com a Ana aí, né? Oh, meu Deus do céu. Olha lá. Também, ó, a... De ficar em casa no frio, do que assim, né, Denise? É assim, né, Ana? É prático. Ah, meu Deus do céu. A Gabriela também, ah, né, nós. Meia com direito. A bolinha, é dedinho, né? Oh, esse também é legal. Dedinha. Olha lá, fica... Ih, aquece nos vão do dedo também, né? Porque a minha entra ali, ó, vai. Esquenta tudo. Olha lá que beleza. Parece uma luva. Olha que beleza. Vamos comprar uma dessa aí pra você. Peraí que eu vou pegar um fragrante aqui. Fragrante aqui. Não é da polícia. O que aconteceu? É grave? O que foi? Vem aqui. Vocês vão... Olha isso, gente. Olha o jeito que ela... Olha lá. Olha a minha... Tá de chinelo e vem aqui. Meu Deus do céu. Olha que bonitinha. Tá bonitinha. Você vem também. Ah, Ana, é só tu mesmo. Chinelo é do pai dela, rapaz. Toma aí, Ana. Ana, você não usa o sapatão, Ana. Tem que ser chinelinho pra você. Entendeu? Tem que ser chinelo... Olha o tamanho de chinelo também. Você comprou em liquidação? É que é pra usar com meia mesmo. É pra usar com meia esse daí. Ele fica um pouquinho atrás. Olha aí, dá uma olhada. Close no chinelo bem de perto. Ele fica atrás e fica certinho. Ah. Bom, eu vou te falar, essa meia não tá combinando muito. Tem que ver uma meia mais quente amanhã. Entendeu? Vê com uma meia mais quente. Meu Deus do céu. Você de casa que nem ela tá usando a meia assim também, Ana? O David também tá, viu, Neto? Olha a meia dela. Tá frio. Maria, fala pro Neto que aqui no Jupiá tá frio demais. Imagina o Jupiá. Tá muito mais frio que aqui. Que é alto, né? Tá muito mais frio. A meia lá tá mais bonita aqui da Ana, viu? Gente, tá todo mundo de meia no pé. E chinelo. Tá um frio e chinelo. Olha o chinelo embaixo ali. É assim que você é o chinelo. Tá todo mundo assindo o programa. Eu pergunto esse cabo agora. A Ana faz o programa de meia e chinelo. Quero ver amanhã. Ela falou que amanhã ela vai vir com o que vem até a cintura. A meia calça. Olha lá. Olha que beleza. Meu Deus. E aí